Olá, estamos aqui na Câmara Municipal e acabamos de aprovar mais um projeto de segurança. O projeto é para que se proíba de vez a venda do cerol para as pessoas que empinam pipa, pois traz grandes males à pessoa, ao motoqueiro, ao ciclista, e é mais um mecanismo que a Câmara Municipal aprova em defesa ao cidadão de Jundiaí.